Olá, estudantes do sexto ano, eu sou a professora Marlene, técnica gestora do programa Comunidade de Escola. E hoje eu vim aqui para falar sobre a Horta em Ação. O programa Comunidade de Escola, ele teve início em 2005. Ele é um programa voltado à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e ao idoso. Ele tem como missão justamente estar valorizando o espaço da escola, como um espaço de aprendizagem. E nesse espaço, as atividades são voltadas a este público. E no decorrer dos anos, muitos projetos, eles foram realizados, eles foram sendo implantados. E hoje eu quero destacar justamente o projeto Horta em Ação. O projeto Horta em Ação, ele nasceu em 2019, justamente para a criança, para o adolescente, para o jovem, o adulto, idoso, é estar fazendo uma experiência ao ar livre. Sempre voltado a essa experiência. O projeto Horta em Ação, ele traz para a gente essa valorização, a valorização do alimento, a experiência desde o plantio até a colheita. E ao mesmo tempo, ele ajuda a comunidade a estar trabalhando, a estar buscando ou mexer com a terra, ou tirar os bichinhos. E nós vamos perceber também que ele pode ser a horta convencional, a horta ali nos canteiros, como a suspensa. Nesse projeto, a gente fez também a suspensa, que são as plantas ornamentais. E nós temos também a questão da horta jardim. Então, isso é bem bacana, porque a criança vai experienciando tudo isso. No decorrer das atividades, nós temos, a gente não trabalha sozinho, nós não trabalhamos sozinhos. Nós temos alguns voluntários que nos ajudam nesse trabalho. E nós vamos ver, assim, que eles estão ali, colocando a mão na massa conosco. Então, agora eu quero convidá-los a embarcarem numa viagem comigo. E nesta viagem, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a Horta em Ação. Você conhece o Horta em Ação? Eu ajudei na Horta que eu vou apresentar pra você. Eu sou da Escola Municipal de Horta em Ação. Então, boa noite. Eu sou da Escola Municipal de Horta em Ação. Eu sou da Escola Municipal de Horta. Eu sou da Escola Municipal de Horta. Mais uma Horta comunitária é na Escola Municipal de Horta de Iguaçu, do Programa Comunidade Escola. Aqui também temos as ervas medicinais. Aqui nós encontramos o Arruda, encontramos o Alecrim, temos também o Álva Doce, a Erva Cigreira, entre outras. Plantas que são muito boas para dor de estômago, dor de estômago, enfim, para você procurar viver melhor com esse resgate das ervas medicinais. Pois é, nós estamos aqui para mais uma abertura de um projeto Horta em Ação. E agora nós estamos com esse projeto na Escola Foz do Iguaçu, em Santa Felicidade. E você é o nosso convidado. Venha, venha conhecer! Olá pessoal, meu nome é Antônio. Eu sou voluntário nesse projeto chamado Horta em Ação. Não tenho nada a ver com educação, com toda a área de direito. E vim aqui conhecer esse projeto, esse programa maravilhoso, que está transformando as escolas municipais nesse momento em que as crianças estão um pouco fora daqui. A gente espera que na volta as crianças vejam esse espaço lindo que foi feito. Tenha um novo ânimo para começar a educação. Eu quero dizer que se você puder também se voluntariar, procura a Secretaria da Educação. Você vai gostar muito desse trabalho. É bem interessante. Eu quero mais uma vez te incentivar para você buscar mexer na terra, nas flores, nas plantas. Isso faz muito bem também para a gente e, claro, para a comunidade aqui. E viva a Curitiba! Então, vem aqui para a Horta para você conhecer. Bora lá! Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo a qual vocês acabaram de assistir. Eu quero agora, neste momento, estar convidando a professora Alessandra para embarcar também nesta viagem da Horta em Ação. E agora ela vai conversar conosco sobre a batata doce. Olá, estudantes! Eu sou a professora Alessandra, gerente do programa Comunidade Escola. E vim conversar com vocês sobre o que nós temos no nosso projeto Horta em Ação. Nós plantamos alface, abobrinha, berinjela, beterraba, salsinha. Temos também um canteirinho que são de plantas medicinais. Temos louro, guaco, erva-cidreira, losna. E hoje eu vim conversar com vocês especialmente sobre a batata doce. Tenho certeza que vocês já ouviram falar que batata doce auxilia muito no emagrecimento. Mas eu vou trazer uma novidade para vocês. Eu vou falar sobre as folhas da batata doce. As folhas de batata doce trazem muitos benefícios à nossa saúde. Mas geralmente é uma parte da planta, da raiz, que nós não utilizamos. Ela sempre é descartada. Os benefícios que nós temos em relação às vitaminas. Vitamina A e vitamina C deixa a pele bacia. Ela aumenta a nossa imunidade. Acelera o nosso metabolismo. Controla a glicemia. Protege a saúde do coração. E aumenta a massa muscular. Nesse período de pandemia, a gente tem ouvido muito que nós precisamos melhorar a nossa imunidade. Então hoje nós vamos preparar um suco. Apesar que com a folha da batata doce, nós podemos fazer várias receitas. Como refogados ou cozidos. Caldos e sopas. Caldas, vitaminas, quiches, tortas e saladas. Então para que a gente possa fazer esse suco, precisaremos dos seguintes ingredientes. As folhas da batata doce. Que eu já higienizei em água corrente. Coloquei ela um pouquinho de molho com umas gotinhas de vinagre. Deixei descansando por uns 5 minutinhos. Lavei novamente em água corrente. E dei uma chacoalhadinha. Então precisaremos de 6 folhinhas. Da batata doce. Vamos tirar os talos. Que os talos não entram nessa receita. Nós não precisamos cortar muito miudinho. Podemos cortar de maneira grosseira, porque nós utilizaremos o liquidificador para triturar e formar o nosso suco. Cuidado com a mão, né? Prestando muita atenção para que a faca não encoste no seu dedo. Então, olha lá. Folhinha cortada. Vamos colocar no liquidificador. Agora, 2 copos de água. De preferência, água filtrada, tá? Gente, quem não tem água filtrada, pode colocar essa água para ferver numa chaleira, né? Espere esfriar para daí dar continuidade na receita. Então, 1 copo. Os 2 copos. E aí nós vamos ligar o liquidificador. E esse suco tem que ficar muito verde para depois a gente acrescentar o limão. Nós não precisamos peneirar. E agora vamos ao limão. Vou dar uma amassadinha no limão, para na hora de eu espremer, soltar bem o suco desse limão. Corto ao meio. E daí espremo uma metade. E a outra metade. Esse suco não precisa peneirar. Porque as folhas da batata doce, elas têm muita fibra. E daí se a gente peneira, perde muitas propriedades do alimento. E agora, quem tem o liquidificador que tem o modo pulsar, pode só colocar no modo pulsar uma vez. Quem não tem o liquidificador no modo pulsar, tem que bater até contar uns 5 segundinhos, tá bom? E aqui está o nosso suco verde com folhas de batata doce. E limão. Esse suco renderá duas porções e deve ser consumido imediatamente. Hum, o cheirinho está delicioso. Uma mistura de adocicado da batata doce com o limão. E nós temos uma experiência que a professora Fabiana vai nos trazer sobre o plantio da batata doce. Professora Fabiana. Olá, estudantes. Eu sou a professora Fabiana, técnica gestora do programa Comunidade Escola. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, eu trouxe aqui pra vocês uma maneira diferente de fazer uma plantação num vaso. Eu trouxe o vaso de feltro. Que vocês vão ver as técnicas, os benefícios. Aproveitem isso através... Aproveitem isso através da batata doce. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pegue o feltro da cor que você escolheu, coloque em uma área plana, pegue a termolina leitosa e passe com um pincel em todo o espaço do feltro. Depois de passar a termolina em todo o espaço do feltro, deixe ele secar por algum tempo e ele tem que ficar totalmente seco. Depois que o feltro secou, pegue o seu molde de 10 por 10 e faça 4 quadrados no feltro. Pegue um retalho e faça um molde somente, que esse vai ser o fundo do vaso, sem a termolina. E corte tudo. Uma dica especial. Se você quer deixar o seu vaso ainda mais lindo, você pode imprimir o desenho de sua preferência. Faça o molde em EVA e depois é só cortar ele duas vezes. Aqui eu colei num grampo de roupa para poder ficar mais fácil. Com tinta de tecido, você espalha sobre o seu carimbo. Aí é só ir carimbando o seu tecido. Agora, com cola de silicone, você vai passar na lateral do seu feltro para começar a unir as partes para montar o seu vaso. Depois de colar todos os lados, espere secar para colar o fundo do seu vaso com aquele pedaço que não tem termolina. E finalmente, o seu vaso está pronto. Prontinho para receber a sua planta tão delicada. Agora, vamos montar o nosso vaso. Então, para começar, nós vamos colocar aqui, eu vou usar a argila expandida. Coloca no fundo do vaso. E com o retalho de feltro, mais ou menos do tamanho do vaso que nós fizemos, nós colocamos em cima da argila expandida. E aí, nós vamos acrescentar terra preparada. Acomoda bem a terra. Pegamos a nossa plantinha tão especial que vem no vaso de plástico. Dá uma apertadinha no vaso, para soltar. Olha como fica a raiz da planta no vaso de plástico. Isso não vai acontecer no vaso de feltro. Acomodamos bem a nossa planta, com aquela terra mesmo que ela já estava. Colocamos mais um pouco da nossa terra preparada. Eu falei, era para colocar a mão na terra mesmo, olha lá. E aí, vamos finalizar com casca de pinos, para fazer o acabamento e para deixar também mais úmido embaixo da nossa plantinha. E assim, nós deixamos o nosso vaso especial para a nossa planta ficar super bem acomodada. E ela crescer da maneira que ela precisa. Agora, vou contar para vocês todos os benefícios do tecido de feltro. Do vaso de feltro. Por que ele é especial para a sua planta? Primeiro, ele impede o excesso de água. O tecido poroso proporciona uma excelente drenagem, evitando o apodrecimento das raízes ou mofo. Como o oxigênio circula mais facilmente no vaso de feltro, ajuda a garantir que a planta sempre tenha bastante oxigênio. Segundo, ele é feito de material reciclado e também é reciclável. Então, algumas das maneiras de fazer o feltro são a própria reciclagem das garrafas PET. Então, ele é um excelente material reciclado e reciclável. Regula a temperatura e oxigenação do sol. O tecido respirável permite que o oxigênio areje a raiz de todos os lados. Outra vantagem é que o vaso de feltro ajuda no controle da temperatura da planta, evitando que a raiz fique sufocada. Impede que as plantas se tornem enraizadas no vaso. Em vez de crescer em círculos, como seria o caso de vasos rechados, como os de cerâmica ou plástico, os vasos de feltro permitem que as raízes cresçam para fora, entrando em contato com o ar. Fácil de transportar e armazenar. Por ser um material flexível, fica mais fácil de armazenar quando não está em uso. E quando alguns modelos, você pode até colocar alça, para que eles possam ser movidos facilmente de um ambiente para o outro. Qualidade, durabilidade. Sim, resistente a chuva e sol. Vale muito a pena o investimento em vasos de feltro. São produtos que você poderá usar em muitas colheitas, já que seu tecido é resistente e não rasga com facilidade. Ou seja, economia garantida. Mas, eu também preciso alertar para alguns cuidados que nós temos que ter com nossos vasos de feltro. Apesar de todas as vantagens do vaso de tecido, ele requer uma atenção especial devido a sua alta drenagem. É necessário monitorar o jardim, porque ele seca muito rápido. E sempre que precisar, dá uma molhadinha na sua planta. Então é isso pessoal, um beijo, foi ótimo estar com vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, vamos fazer uma retomada das coisas que foi falado lá sobre o vaso de feltro. Então, uma das coisas que ele impede o excesso de água. O material é feito, ele é reciclado e reciclável, porque o feltro ele é feito de garrafa PET, então ele é reciclado e reciclável. Regula a temperatura e a oxigenação do solo. Pode ser usado em sistemas hidropônicos. Fáceis de armazenar e transportar. Qualidade e durabilidade. Resistente a chuva e sol. Impede que a planta enraize no solo. Sem contar que também é um material bem barato. Mas, eu tenho que também deixar claro que tem algumas desvantagens que podem acontecer com o vaso. Uma delas é dar uma atenção especial à alta drenagem, então tem que regar ele mais vezes do que o vaso convencional. E também a estrutura, por ela ser maleável, então às vezes vai apresentar um pouco de dificuldade para carregar a planta grande. Mas, nada que impeça de você fazer o vaso de feltro do tamanho maior e mais resistente. Viu que material legal? E ele é muito resistente. E falando em resistente, a professora Marlene vai trazer uma outra novidade para vocês, o que nós temos feito na Horta em Ação. Prestem atenção. E ainda falando em sustentabilidade, vocês podem perceber que, para o uso da colheita na Horta, nós começamos com a confecção de sacolas feita de papel. Observando que nós poderíamos dar um passo além, nós fomos parar as sacolas feitas pelas mãos das nossas artesãs voluntárias. Essas sacolas são confeccionadas por elas. Eu até tenho aqui uma, que foi feita por uma das nossas artesãs, para ser mostrada para vocês. Neste momento, eu convido também vocês a darem um passo além e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Sejam bem-vindos. Olá, eu sou a professora Andréia Barletta, coordenadora dos projetos educacionais da rede municipal de Curitiba. E eu sou também a coordenadora do programa Comunidade de Escola. É, nessa unidade, nós temos o programa Comunidade de Escola, há dois anos. E com essa escutativa do que a comunidade gosta, nós desenvolvemos o projeto Horta em Ação. E aí, Alessandra, o que é o Horta em Ação? Horta em Ação é o espaço que nós preparamos para você e sua família vir plantar, colocar a mão na terra, apreciar o desenvolvimento e levar tanto verdura, como fruto, como hortaliças para a sua casa, para preparar uma alimentação saudável. O que mais que tem aí no programa Comunidade de Escola, professora Andréia? Temos muito mais. Nós temos também a farmácia Horta, a Horta Libre, e nela nós temos um montão de ervas medicinais. Sim, aquela dorzinha de estômago, a professora Marlene tem o remédio. E como é que é, professora? A nossa Horta em Ação, ela traz as ervas medicinais. Para dor de estômago, nós temos o boldo, nós temos a loja, temos também o aguda, que o galhinho dele serve para colocar embaixo do travesseiro, para você poder dormir melhor. E temos também, entre outros, o alecrim, que é uma planta muito boa para algumas situações do teu organismo. Para você, professora Andréia? E sabe demais, as ervas medicinais, também desidratadas, nós podemos fazer grandes atos. Quais são elas? Professora Patrícia? Professora Patrícia, muitas coisas interessantes. O programa Horta em Ação trabalha em parceria com a comunidade. Uma delas, nós desenvolvemos aqui, é essa linda guirlanda. Porque vocês sabem que a comunidade trouxe algo muito interessante. Antigamente, as pessoas usavam as ervas medicinais, secando elas em varais. E aqui nós fizemos essa guirlanda com o alecrim e com a marcela. O alecrim, ele é ótimo para gripe, asma, tosse. E a marcela, ela é ótima para o estômago. Não é mesmo, professora Andréia? Claro, mas a novidade maior desse nosso encontro, são as hortas suspensas. E sabe o que são hortas suspensas? O que são, professora Fabiola? As hortas suspensas, elas são uma excelente maneira de cultivar verduras, hortaliças e flores. É a combinação perfeita em espaço e reutilização de materiais. Além de deixar o lugar muito lindo e cheiroso. Não é mesmo, professora Andréia? Claro. E sabe por que tudo isso acontece? Primeiramente, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Segundo, muito obrigada, secretária da Educação, professora Maria Silvia. Mas também, porque eu tenho parceria como essas. Vem comigo. Diretora Eva e a vice-diretora Angelita. Tudo isso só é possível, porque abrimos as portas e o trabalho acontece com amor. E para você, Curitiba, que está fazendo 328 anos, parabéns. E viva Curitiba! Viva Curitiba! Vocês viram a horta suspensa que estava no muro da escola Mansur? Vejam tudo confeccionado com madeira. Então agora eu vou convidar a professora Patrícia, onde nós vamos ver vários objetos confeccionados com madeira. Olá galera, me chamo Patrícia, sou técnica gestora do programa Comunidade Escola. A partir de hoje, teremos encontros super legais, cheios de novidades. Você curte colocar a mão na massa? Então, fique conosco e você não vai se arrepender. Eu convido você agora a assistir um vídeo. Salve, salve galera, me chamo Patrícia, aqui do bairro Umbará. Trouxe vocês hoje para conhecer um lugar que eu amo, acho lindo. Fica aqui pertinho da minha casa, na verdade no final da rua da minha casa. Esse local, ele é cheio de biodiversidade. Quero falar com vocês hoje, especificamente, sobre um assunto bem legal, que logo mais nós vamos ter a prática aí no estúdio. Mas eu trouxe vocês para conhecer, tchan 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 tchan, essa árvore aqui. O que será que aconteceu com essa árvore aqui, gente? O que vocês acham que aconteceu com essa árvore aqui? Então, um dia, o vento, a chuva, ou qualquer outro fator da natureza, derrubou essa árvore. Um dia ela esteve de pé também, como essas outras que eu mostrei aqui para vocês, que estão em pé. Um dia, essa outra árvore aqui, esteve em pé. E é sobre isso, por isso que eu estou aqui hoje, trazendo vocês para conhecer esse lugar que eu amo e para mostrar essa minha árvore amiga aqui. Lá no estúdio, aí no estúdio, vocês vão acompanhar o ressignificado que eu vou dar, que eu aprendi a dar para essas madeiras. Quando a gente encontra um pedaço de madeira aí abandonado, ou por construção civil, ou por qualquer outro motivo, um ressignificado. Fica comigo aí no estúdio que a gente vai ver o que a gente consegue fazer com essas árvores. Vocês viram nesse vídeo um lugar cheio de biodiversidade. A gente vai parar agora e fazer uma reflexão. Será que a pandemia trouxe algo importante e bom para nós? Olhem só, aqui nós temos o canal de Veneza antes da pandemia, em 2019. Observem como ele está sujo, a água toda suja. Aqui nós temos o canal de Veneza em 2021. Será que aconteceu algo diferente? Isso aconteceu porque a humanidade deu um tempo para a natureza se recompor. Sobre isso, nós vamos trazer para vocês agora a lei de unidade de conservação. As unidades de conservação são áreas de proteção ambiental que surgiram com a finalidade de proteger a nossa biodiversidade. E falando em biodiversidade, eu quero mostrar para vocês alguns locais que nós temos aqui por perto. Vocês conhecem esse local? Hum, com certeza, não? É o Parque Estadual da Graciosa. E esse outro local? Vocês conhecem também? Cataratas do Iguaçu. E esse outro local? Museu de História Natural Capão da Embuia. Todos esses locais são unidades de conservação. E falando sobre unidades de conservação, eu quero agora falar com vocês sobre algo bem interessante. Porque esses locais, nós não podemos chegar lá e tirar uma madeira. Mas existem um processo que nós podemos usar essas madeiras. Nós podemos usar madeiras que estão lá, abandonadas, de materiais de construção, ou até mesmo de uma outra utilidade. A unidade de conservação, nós não podemos mexer. Convido vocês agora a conhecerem algumas possibilidades que nós podemos fazer a partir de troncos de madeira. Nós chamamos de bolachas de madeira. Vejam só, aqui nós temos pisantes de madeira que nós colocamos no nosso jardim, na escola. Aqui nós temos também um suporte para plantas. Olhem que linda essa bolacha. Uma mesinha com rodinhas embaixo. Observe que depois eu vou mostrar aqui na mesa também. Vaso com rodinhas, aqui nós podemos plantar em casas que tem pequeno espaço, como apartamentos. Nós podemos plantar dentro do tronco de madeira. Decoração de jardim também. Agora eu te convido a colocar a mão na massa, mexer para a terra. Você vai usar a sua criatividade. Você é o protagonista. Vamos lá? Aqui nós vamos usar, para colocar a mão na massa e usar a criatividade, alguns materiais. São sugestões, porque na casa de vocês, vocês devem ter até outras coisas, talvez mais interessante do que essa. Use a sua criatividade e seja o protagonista do seu vaso. Vamos lá. Bolacha de madeira. Sugestão. Madeira de reaproveitamento. Luvas multiuso. Serrote. Gente, isso é muito importante ser usado com acompanhamento de um adulto, hein? Lixa de madeira grão 80. Ai, a minha está até um pouquinho cheia de pó. Está aqui, ó. Vamos lá? Vou colocar a minha luva, porque na madeira pode ter algumas farpas. O importante é sempre também limpar o tronco. Tirar alguns galhos, alguns até vem com insetos. Eu vou tirar isso daqui, logo mais eu coloco para vocês acompanharem. Isso. Agora, eu trouxe aqui para vocês, para a gente adiantar esse tempo, os processos da madeira já andando, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, a madeira de reaproveitamento. Primeira coisa, o que a gente precisa fazer com essa madeira? Coloquei a minha luva, como a gente fez, já recapitulando. Essa madeira já foi cortada. A gente vai pegar um pano, úmido de preferência. Vão limpar essa madeira. Tirar toda a farpa que estiver em volta dela, né? Delicadamente a casca da madeira. E aí, vem o processo de construção da sua criatividade. Você vai usar essa lixa para deixar... Quanto mais você lixar aqui, você vai deixar uniforme aqui. E esse processo de construção é você que diz até onde você quer que fique. Algumas você pode deixar assim, mas a áspera depende do que você for fazer. Outras, você pode deixar mais lisinha. Gente, tem uma infinidade de coisas que nós podemos fazer. Pessoas fazem, colocam aqui para guardar chave, ganchinhos. Até relógios eu já vi sendo feitas com essas bolachas de madeira. Aí vai da sua criatividade. Olha essa daqui como ficou linda. Não? Tem uma outra que a minha colega Alessandra, aquela que ensinou vocês a fazerem o suco verde, lembram? Ela usou uma bolacha aqui para cortar as folhas da batata doce. Sim, isso mesmo. E a partir dessa bolacha aqui, nós vamos fazer uma outra coisa bem legal. Opa! Vaso de madeira em reaproveitamento. Sugestões de materiais necessários. Por que que eu coloco como sugestões? Porque aí na sua casa, você pode ter, com a ajuda de um adulto, algo que sirva de ferramento para você. Então vamos lá. Madeira de reaproveitamento. Formão. Martelo. Algumas mudas de suculentas. Terra. E luvas multiuso. E muita vontade de fazer algo bem legal. Vamos lá então. Agora eu vou me organizar aqui na mesa. Que o legal mesmo é você mexer na sua casa, no final de semana, com as pessoas que você gosta. Ah gente, eu estava me esquecendo. A madeira, quando a gente vai começar a serrar ela, ela vai ter um outro composto também. Que é a serragem. Que é matéria orgânica ótima para as plantas. Tá? Então isso aqui é serragem. Que a gente usa na horta também. Tá bom? Então aqui ó, outra coisa muito importante. Um vaso biodegradável. A sua planta vai ficar muito feliz. Porque ela vai ter a água necessária para cá. Não vai ficar aquele acúmulo de água igual fica quando tem o vidro, sabe? Ou no plástico. Ela vai ficar necessária. Não precisa você ficar furando toda a madeira aqui. A minha eu deixei aqui fechada. Para trazer aqui para o estúdio. Para não cair muita coisa no meu carro. Deixa eu tirar aqui. Essa, vocês percebem que a minha ideia foi deixar ela um pouco mais larga. Aqui ó. É uma bolacha de madeira como essa. Mas a minha ideia, como eu falei, vocês são os protagonistas. Então vocês deixam ela um pouco mais larga. E vocês vão observar que eu fiz aqui dentro com o formão. Por que o formão? Porque vocês vão com o martelo tirar as lascas aqui e fazer um furo aqui. Para plantar a suculenta. Aqui ó. Percebem? Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar terra. Um pouco de terra aqui. E as monas das suculentas. Eu amo suculentas. Além de elas serem plantas muito fáceis de cuidar. Olha, só essa daqui já ficou maravilhosa. Mas como eu gosto de bastante suculenta, eu vou colocar mais uma. Para a gente soltar a suculenta, a gente aperta assim um pouquinho o copinho. E puxa aqui. Soltou. Mão na massa é isso, gente. Sujar mesmo. A gente coloca aqui. E termina com a terra. Olhem como ela está ficando linda. Eu vou decorar com essas pedrinhas aqui. Concluindo aqui. E aí, gostaram? Então, fique conosco. Até a próxima. E aí, gostaram. E aí, gostaram.